Oi, gente! Eu sou a Mila e bem-vindos a mais um Amadozinhos. Para o velho de hoje, eu venho fazer o anúncio oficial, entendeu? Porque eu acho que vocês já viram que eu compartilhei na página do Face uma imagenzinha, essa imagem aqui, com Team Robô. Mas o que é isso? Vocês vão descobrir agora! Agora, o Geek Freak e o canal Vitor Almeida se juntaram e vão fazer a maratona literária 24 horas vezes 2. Como assim? Bom, serão 2 dias de maratona 24 horas, o sábado e o domingo. No sábado, o Vitor Almeida vai comandar a maratona a partir da meia-noite de sexta até a meia-noite de sábado. E na meia-noite de sábado, o Geek Freak assume e vai até a meia-noite de domingo. O legal é porque sim, fomos divididos em duas facções, tá ligado? Os unicórnios e os robôs. Os unicórnios farão a maratona no sábado e nós, robôs, faremos a maratona no domingo. Acredito que quem lê mais vai ganhar. Não sei ainda qual dos leixinhos, mas eu acredito que os robôs vão ganhar. Desculpa aí, unicórnios. E é isso. Para mais informações, eu vou deixar aqui embaixo, no ponto da descrição, o grupo, que na verdade é o evento, né, com valor mais. E acho que vocês já viram os leitezinhos dos vídeos mostrando, apresentando o evento. E se quiser saber mais, ó. Eu tô aqui mesmo pra fazer minha TBR, que é os livros que eu pretendo ler nessa maratona. Eu botei vários livros, botei uma quantidade aqui, eu acho... Enfim, vamos ver quais são, depois vocês comentam sobre a quantidade de livros que eu escolhi. O primeiro livro que eu botei foi Scarlet, da Marissa Meyer, que é o segundo livro das Clínicas Lunares. Acho que vocês lembram disso, né? Pois é, se a continuação tava doida pra ler. E assim, Tino Robô, Android, eu acho que tem tudo a ver. O outro livro foi O Livro das Princesas, com vários autores. Por quê? Porque eu quero ler e eu acho que é uma literatura, assim, mais leve. Uma Maratona 24 horas vai ser muito boa pra eu deixar a noite fria. Paula Pimenta, Princesa Adormecida. Eu tava louca pra ler este livro e não vi, eu era melhor do que esta Maratona. O quarto livro é Feitiço. O segundo livro da saga Encantadas. Vocês lembram de Veneno? Pois é, essa é a continuação. Tá aqui na Maratona. Vou ler todinho. Outro livro foi Gorn. Gorn é o terceiro livro da série, o Fake. E assim, eu demorei muito pra comprar este livro, pra ler. Então, acho que vocês não lembram dos meus primeiros. Depois eu botei na compra de inscrição e recebi os dois primeiros livros. Glymer Glass, Encontro de Dois Mundos. Porque, tipo assim, eu já mostrei tanto que ele tá parado na minha estante que tá na hora de, finalmente, eu lê-lo, né? E o último livro que eu selecionei foi Cretinho Irresistível. Por quê? Porque todo mundo gosta de plantaria. Não, mentira. Porque me falaram que esse livro é legal e eu resolvi dar uma chance pra ele. Então, gente, esses foram os meus escolhidos. Minha tibia já. Tipo assim, poxa, Melina, você vai ler sete livros nessa Maratona de 24 horas? Claro que não. Gente, bem que eu queria ler estes sete livros em um dia só. Mas eu duvido que isso aconteça. Acho que vocês viram na outra Maratona que eu dormi mais que tudo. Mas dessa vez, como tenho os robôs pra me dar incentivo e me ajudar, eu não vou dormir muito. E vou ler o máximo que eu puder. Eu vou esquecer até de botar um HQ aqui, mas enfim. Esses são os escolhidos. Vamos, robôs? Então foi isso, gente. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de dar aquele bom e velho like que ajuda muito na divulgação. Se você ainda não é inscrito e é novo aqui no canal, se inscreva no canal pra receber as novidades. E amanhã tem mais coisa. Tchau!